E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje trazendo mais uma partidinha de Code Online, isso mesmo, mais um multiplayer aí pra gente tá desfrutando. E dessa vez num mapa diferenciado, né? Ainda não conheço todos os mapas do jogo, não sei o nome dos mapas, então me desculpem aí. Mas eu ainda tô aprendendo, que nem eu falei, o último Code que eu tinha jogado era o MW3, faz muito tempo. Mas eu tô retornando aí e galera, aos poucos eu tô melhorando aí no multiplayer e tal. Esse ainda foi um pouco surradinho, né? Mas aos poucos tô, meu, aprimorando, é questão de calibrar o dedo mesmo. O dedo não tava bem calibradinho, então eu preciso tá pegando as técnicas, né? Desenvolvendo minhas próprias técnicas. E isso não vai demandar muito tempo, não. Eu tô treinando frequentemente, tô resolvendo... Eu tô com dois dias de PSN Gold em aberto, né? Dois dias grátis, porque ainda não assinei que eu tô resolvendo um bang do meu cartão, mano. Que minha bandeira, a porcaria da minha bandeira é elo e não aceita. Inclusive, né? Ela é um karma, né? Mas enfim... E aí não aceita. Então eu tô tendo que ver outro cartão, fazer umas gambiarras aí. Eu não quero recorrer àqueles cardzinhos. Eu queria passar logo o borrachudo, porque se eu precisasse comprar algum jogo, já borrachudo nele, entendeu? Mas isso aí eu vou resolver ainda essa semana. Eu tô... Essa gameplay tá indo ao ar, né? Hoje, sábado. Só que eu tô em Curitiba. Tô viajando. Então, possivelmente, eu vou resolver isso daí somente segunda-feira, quando eu retornar de Curitiba. Vou retornar do domingo à noite, né? Chegar a dormir, segunda-feira eu acordo e resolvo esse Paranauê aí. E assim, falar desse code, meu... O bagulho tá muito... É muito frenético, muito louco. É uma pegada diferenciada mesmo. Eu tô curtindo. É... O PS4 é uma máquina. O negócio é uma Ferrari, porque, meu... Ele grava, meu... Sem travar, sem lag algum. Uma resolução agradável. E, meu... É o melhor investimento que eu fiz no ano. Com certeza é o melhor investimento que eu fiz no ano para o canal, é claro, né? E eu pretendo tá investindo num headset e tal, pra fazer umas gameplays comentadas. Assim, no momento, né? Por enquanto, eu tô gravando e comentando em cima, justamente porque ele vem com aquele fonezinho padrão. Aquele fone... É... Eu acho que não sai satisfatório o áudio nele. Então, pra gravar assim, meio que zoado, eu prefiro gravar e depois comentar em cima, trazendo um assunto aleatório. Então, é isso, galera. Eu vou deixar essa gameplay rolar aí. Eu fui Final Kill. Muito louco, moleque. Final Kill bolada. E... E eu tô curtindo demais, galera. Tô curtindo demais. Se você tiver alguma dica aí de code, você deixa nos comentários. Entendeu? Qualquer dica pra tá aprimorando é bem-vinda. Armas, eu só tenho três, sendo que um é uma porcaria. Ela... Ela não é disparo contínuo. Você tem que ficar apertando o botão. E o dia que eu joguei com ela, eu... Eu tomei uns 30... Morri umas 30 vezes, tá ligado? Mas... É... Então, tem duas... Tem duas armas que são boas. Uma é essa que eu tô jogando. E a outra... Essa é a terceira. Se eu não me engano... Se eu não me engano, essa é a terceira. E a primeira é boa. A segunda é zoada. Não joguem com a segunda. Ela é zoada. Ela parece a... 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 KKR do... Do... Eu não lembro se é assim do... Do Modern Combat. Que você tem que ficar apertando pra ela disparar. Ela só dá uma sequência de, tipo, três rajadas. E você tem que apertar de novo. Só que ela tem... Tem um delayzinho, tá ligado? Nossa, é horrível. Então, tipo... Principalmente nesse jogo que a movimentação é muito rápida. Tipo, não tem como, mano. Porque o cara... Ele pula que nem um canguru. Então, tipo, você tem que, mano... Sair rajando ele. Seguindo, acompanhando... Acompanhando ele, tá ligado? E... Então, é bem... É bem estranho mesmo. Mas, galera. Não mais é isso. Vou deixar a gameplay rolar aí. Confiram... Vocês com seus próprios olhos. Como eu me saí. Deixa aí nos comentários. E conto com o like pra fortalecer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vai ter sempre vídeo agora de PS4. E também faço vídeo de jogos mobile. De Android e iOS. Entendeu? Então, se inscreve aí. E tamo junto sempre, galera. Obrigado pelo... Pelo feedback nos comentários do vídeo anterior. Entendeu? Isso só demonstra que, meu... Tô no caminho certo. E 2017 vai ser nosso. Mas é isso, galera. Tamo junto. Valeu, falou. Eu fui! Piu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL